Estamos de volta ao Opinião desta semana com o presidente da Câmara de Ouro Preto, Luiz Gonzaga. Luiz, a gente falou no bloco anterior que a questão em pauta na Câmara hoje é a CPI da Saneouro, uma CPI que já está indo para a 12ª audiência em breve, 12ª reunião. Como é que estão esses ânimos internamente na casa? Eu sei que a pressão popular pelo relator é muito grande. O senhor não faz parte da comissão, mas é o presidente da casa e, de alguma forma, acompanha os trabalhos. Como é que está isso internamente na Câmara? No começo, antes da CPI, a gente tinha uma visão de a metade dos vereadores em concordar até com a Saneouro. Temos aí, que acompanha a política, 35 anos, 40 anos quase, e não podemos negar que o Ouro Preto não tem 1% de esgoto tratado na cidade. Não temos. Sempre acreditei que, aliás, eu acreditei que tinha que vir uma empresa capaz de investir dinheiro e depois fazer o saneamento. Porque onde é que eu moro, no Morro Sebastião, por exemplo, o esgoto não dá jornada nascentes do Rio das Velhas. E isso não é legal. Você vê o coca quente aqui, passa na barra, passa aqui na água limpa. Já não tem água, já não tem água mais, é isso ou não? É, o esgoto. Então, eu acho assim, se nos 40 anos não é esse governo, os governos que passaram, e até a gente leva a culpa também, quando se fala que tem quatro mandatos, leva a culpa também, mas a gente questiona, pede, briga, luta, mas não tem 1% de esgoto tratado. Então, eu acredito que teria, eu sempre acreditei que teria que ter uma empresa mesmo para fazer, mas que cobrasse um preço que cobrasse no poço do Zuro Pretano. O problema é esse que está acontecendo. E isso é a pressão que está saindo popular, a pressão popular, que hoje nem esses seis ou sete vereadores que concordavam que teria que ser uma empresa de fora, como eu, a gente, né, mesmo que você toma pancada, não tem que ser o que você é, que acredita que para resolver um problema com 10 anos, teria que ser uma empresa assim. Teria que ser uma empresa assim. Copasa, qualquer um. Mas só que hoje é um manifesto tão grande na cidade que não quer ser empresa de jeito nenhum. Mas a gente não pode deixar falar o que pensa, não é porque o outro concorda com uma coisa que você tem que concordar, não, é. Aí, esses seis, sete vereadores, hoje o discurso tudo mudou. Ninguém quer ir lá mais aqui. Mas por quê? Porque realmente, ela tinha cinco anos para fazer a hidrometração, o que ela fez? Agora, em novembro, ela se deixa, ela conclui tudo. E lá no contrato dela, ela fala que se ela concluir 92%, ela pode cobrar. Mas por que ela, então, não fez o esgoto, que é mais difícil? Né? Ela quer fazer da água porque ela cobra mais depressa. E começaram a fazer muita coisa errada. Dentro da cidade, nos centros, nos cantos aí, mal feito. Muito questionado, vereadores cobrando todo dia. E uma outra coisa também, é como que ela quer cobrar se ela não fez investimento? Dizem que ela quer 70 milhões, eu não concordo. Então, como que ela vai querer, se ela quer realmente 70 milhões para ir embora, para ir, aí, ela teria que provar investimento. Ela está usando o mesmo encanamento, as mesmas caixas d'água. Eu não vi investimento dela para cobrar isso. Então, causou uma revolta na sociedade muito grande. Essa semana ficou cinco dias lá nos morros, lá, sem água. Cinco dias. Então, a gente fica, assim, no modo geral, a população não quer ela mais aqui. O senhor falou que foi favorável a ter uma empresa no investimento e hoje, visto tudo isso, o senhor é favorável a Saneoro? O senhor não tem a posição? Não, eu não sou favorável mais porque o que ela está fazendo hoje, não tem nem como ser. E mesmo que ela baixe o valor hoje, os vereadores, tem um comentário assim, que a gente reúne os vereadores, né? Que mesmo que ela baixe o valor hoje, amanhã ela pode aumentar, ué. Está lá no contrato. Então, eu acho que ela não devia ter feito nem simulação, ela devia ter feito a hidrometração toda, depois pegasse uma avaliação da região, por exemplo, dos Inconfidentes, em cinco, seis cidades da região, e cobrasse o mesmo preço, acho que não teria problema. que nesses quatro grupos de manifesto que tem aí, só um grupo que fala que não quer pagar de jeito nenhum. Mas os outros não, os outros concordariam pagar, desde que seja uma tarifa justa, que cabe no bolso dos ouropretanos. A maioria dos ouropretanos, meu amigo aqui, os caras ganham menos que três salários mínimos. Nós não estamos vivendo em cidade grande, que o cara ganha de cinco salários para cima, não. Aqui o poder é que estiver baixo, as coisas são muito caras. Imagina hoje a infração que nós vivemos, comprando um grado de 110 conto, luz está aumentando do dia, como é que o cara vai pagar aquela simulação que fez? Aquela simulação está alta. E o problema é que hoje nem que eles queiram baixar, parece que a sociedade põe uma birra. Quem quer essa? Não quer, depois eu não sei o que fazer. Agora, eu não sei o que fazer, mas por isso teve a CPI, para tentar achar alguma coisa no contrato, que defeito nós já não estamos vendo. Não investiu, não investiu, não trocou encanamento, não investiu, não fez caixa d'água, não fez melhoria. Cadê o tratamento? Não fez? E aí? A gente não sabe o que fazer, mas ela aqui os ouropretanos não quer não. Pelo que eu estou vendo, não quer. E o poder é a manda do povo. Se o povo não quer, nós somos apenas os eleitos. Agora, tem muita gente que não sabe como é que acontece, mas para você ter sua água, para mim ter minha água em casa, ela tem que passar no encanamento, ela tem que ser tratada, ela tem que ser levada, tem que ir em uma caixa, ela gera gastos, gera energia, gasta energia. Então, de graça não vai ser não. É a mesma coisa se você falar em asfalto, bom pedágio, igual vai acontecer também. Vai ter, vai ter que ter pedágio. De graça, quem vai fazer? Não tem. E aqui essa história do cara falar não quero pagar de jeito nenhum, isso não existe mais. Daqui a quatro anos, do governo federal para cá, já tem projetos do governo federal que não pode, todos vão ter que cobrar. Como cobrar? Só hidrometrando. O jeito de medir é hidrometrar, gente. Não tem outra forma de medir água se não hidrometrar, não é. Hoje a gente acompanha alguns grupos, a pressão de um desses movimentos, que eu não vou citar o nome, somente em cima do senhor, como presidente do legislativo, para dar uma celeridade. O senhor não faz parte da CPI, como eu disse. Mas o senhor tem acompanhado, e visto essas pressões desses grupos, em cima do senhor, de um outro vereador também. Como é que tem sido a visão do senhor sobre essas cobranças que têm sido feitas? Tem muita cobrança, sim, e até alguns no grupo, sabe? Até questionam, ah, o presidente tem poder de tirar o prefeito, porque falou mentira. O presidente tem poder de barrar, mas não tem isso não, senhor. Tudo você vive num país de democracia, que todos podem dar a sua opinião, mas você tem que respeitar os poderes. E respeitar a empresa também. Eu não posso chegar numa empresa, você tem uma empresa. Você paga seus funcionários, você participou da licitação, você ganhou ela, você paga o CNSS, você paga todos os seus impostos. Eu não posso chegar e tirar assim, não. Eu tenho que provar. É isso que a CPI está fazendo. Tentando achar provas, tentando... Muitas perguntas falam, mas por que só teve uma empresa em Ouro Preto? Essa pergunta não pode ser para o presidente da Câmara. Pergunta para o juiz, ou pergunta da comissão de licitação. Para isso, por isso que a CPI é importantíssima. O maior instrumento que nós temos é a CPI, que vai angariar buscar a prova, como é que foi feito, se teve uma mesmo, ou se alguém comprou a outra para não entrar. Tudo isso tem que ser averiguado, mas tem que ser com fatos, com prova, com documentação, e não achar que pode. A gente é muito questionado, mas às vezes as pessoas são bem leigas, nisso deveria pedir, porque o órgão público é público mesmo. Poucos dias um cidadão pediu que eu trouxesse as contas da Câmara nesses quatro mandatos. Eu falei assim, eu posso trazer do meu, mas vou puxar o dos quatro. Puxei o dos quatro, mandei para ele, para tudo que ele quiser saber, ele pode procurar lá, no portal da transparência. Hoje não tem isso mais. Hoje nós estamos vivendo no mundo da tecnologia, com o telefone aí você busca. E tem muitas pessoas que sabem, outros não sabem e ficam no fake, detonando. Então é procurar saber mais, mas que é livre para pedir, a gente faz o jurídico, a comunicação, é livre. Está no portal da transparência também, é só entrar lá, gente. Está ok, presidente. Deixa o senhor tomar uma água para molhar a garganta. A gente vai para mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta, o presidente Luiz Gonzaga, aqui no Opinião.